Deixe eu te contar O de imaginar as coisas, como elas são Se for de coração então Perdi você de vez Deixe eu te contar Tatuei seu olhar Nas asas de um pensamento Que é pra me levar Onde você está E te ter Por todo o tempo E pra variar seus absurdos São tão confusos por assim dizer Bem como a chuva cai e diz Que a noite traz Escondido raro amanhecer Eu que sempre fui de imaginar As coisas, como elas são Se for de coração então Perdi você de vez Deixe eu te contar Tatuei seu olhar Nas asas de um pensamento Que é pra me levar Que é pra me levar Onde você está E te ter Por todo o tempo Te ter Por todo o tempo Deixe eu te contar Te ter Por todo o tempo De 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 tempo O que é isso?